São Miguel Arcanjo, filial Senhor da Igreja de Cristo, venha me socorrer, me proteger e me defender nas batalhas da vida que tenho que combater contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, filial Senhor da igreja de Cristo, venha me socorrer, me proteger e me defender nas batalhas da vida que tenho que combater contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, filial Senhor da Igreja de Cristo, venha me socorrer, me proteger e me defender nas batalhas da vida que tenho que combater contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, filial Senhor da igreja de Cristo, venha me socorrer, me proteger e me defender nas batalhas da vida que tenho que combater contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, dai-me força e coragem para combater as forças do mal. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjulgue, ó Deus, instantaneamente e o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, protegei-nos na luta para que não pereçamos no tremendo juízo.